É uma alegria imensa encontrar você aqui e não posso esquecer o nosso encontro quando você estava na prisão. Primeiro aquela juíza, que nem quero citar o nome, que ela não merece, não me deixou entrar. Junto com o Prêmio Nobel da Paz, argentino Esquivel. Mas depois, quando nos encontramos, você se abraçou e disse, finalmente estou vendo gente que só via meus filhos, só via o advogado. E nos abraçamos e choramos juntos, porque efetivamente era um encontro. É um encontro de amigos, acho que a nossa amizade já tem 40 anos. Nunca posso esquecer, Lula, de você lá na antiga fazenda da Márcia, de 300 anos. Pena que ela pegou fogo, que você vinha passar o carnaval junto com Jair Menegheli, Frei Beto, meu irmão Frei Clodoviz. Nós fazíamos nossas conversas e quando celebrávamos a missa, eu era frade ainda, quem fazia humilhia era você. E era um sermão e um sermão. Eu não esqueço que você era líder sindical e nem era candidato ainda. Você disse numa humilhia que você sentia dentro de você que você queria libertar o povo brasileiro. Eu disse, vai ser, Lula, você vai se libertar ao povo brasileiro. Nunca esqueci isso. E uma outra vez, quando você me trouxe, eu vinha com você de carro de São Bernardo, paramos num lugar meio descampado, você disse, bof, muitas vezes eu sentava aqui e chorava, saindo da fábrica, porque eu não podia levar nada para meus irmãos que tinham fome em casa. Nunca esqueço isso. E nunca esqueço também, Lula, uma vez lá em Brasília, que a gente viu um filme junto, depois saímos na noite junto ao lago, você me colocou as mãos no ombro e disse, bof, eu sou nordestino, um sobrevivente, quem diria que um pau de arara agora está aqui na presidência. Estou aqui para que meus irmãos brasileiros que têm fome nunca mais passem fome e que possam comer três vezes por dia. Para isso que eu estou aqui. Então, isso não é política, isso é ética, isso é espiritualidade, porque pão é mais que pão, é generosidade, é solidariedade, e você fez isso. E vou dizer uma coisa que eu disse muitas vezes, mas acho que disse nunca para você, mas muitas vezes nos debates que eu faço nas palestras, eu digo, olha, eu viajei pelo mundo, participei de grandes congressos, conheci gente muito inteligente, nobéis da paz, nobéis de todo tipo, até lá em Osso, nos encontramos com eles e conheci muita gente. Agora, nunca, isso eu digo com sinceridade, não é puxar seu saco, não. Eu nunca vi uma pessoa mais inteligente que o Lula, mais inteligente, que faz conexões surpreendentes. E o Amorim me fez a mesma confirmação. Dizia, eu digo algumas coisas para o Lula em termos complexos, ele vai e faz o discurso e eu aprendo. Como é que esse homem tira conexões? Então, eu quero dar esse testemunho, Lula. Face a tantos que querem humilhá-lo, porque você não passou pela escola do faraó, do faraó, daqueles que vão para a universidade para aprender a dominar, você vem lá de baixo. E a grandeza tua, que eu acredito, Lula, e sinto, que você não fala palavras, você não fala palavras, você fala coisas, coisas da vida do povo, que vão lá dentro. E uma última coisa que eu quero dizer, passei uma tarde inteira lá no Uruguai com o Mujica. E no fim o Mujica me colocou também a mão nos ombros e disse, Boff, para você quais são as lideranças hoje no mundo? Eu parei e disse, olha, Mujica, primeiro eu acho que é o Papa. não só a liderança religiosa, mas política, é o único que, na tradição da igreja, denuncia o capitalismo como um antivida, explorador dos pobres, devastador da natureza, um líder religioso e político. Segundo, eu disse, ele é Lula, porque ele fala profundo do coração das pessoas e resgatou milhões de brasileiros que estavam na periferia. E tem mais um que eu gosto muito porque é um homem religioso, que é o Dalai Lama, porque ele ajuda a humanidade a voltar-se para dentro, a meditar. E no fim eu disse, e você é um grande líder mundial, porque quando você falou na ONU, parecia um Papa falando, dizendo uma encíclica, e aí correu uma lágrima nos olhos dele, sabe? que é uma pessoa extraordinária, amigo seu, amigo meu, sempre te defendeu. Então, eu quis fazer essas recordações porque é o nosso lado mais amigo, mais profundo. E eu posso dizer, aliás, você me deu um louvor uma vez, que eu nunca esqueço, Lula, que no auge da crise do Mansalão, quando queriam convencer você, o pessoal do PSDB e outros, que queriam que você renunciasse. E muitos intelectuais abandonaram. Você um dia me disse, Bof, você intelectual nunca me abandonou. Nunca me abandonou. Eu não sou inscrito no PT, nem o Frei Beto é, porque partido é parte. Nós intelectuais tentamos pensar o todo, mas nunca deixei de apoiar a causa do PT, que é a causa dos pobres, da justiça social, da inclusão dos mais marginalizados, tornar visíveis os invisíveis, finalmente, nos devolver a alegria de viver. Você fez isso como ninguém da história. E uma coisa que eu escutei muitas vezes na favela, Lula, a Márcia pode testemunhar, muitas vezes eu escutei isso em vários estados, no Maranhão, no Centro-Oeste, onde a gente encontra pobres. Eles sempre dizem, Lula foi o único presidente que pensou em nós, que deu valor para nós pobres. E um até chegou a dizer, eu quando votei, não votei em Lula, votei em mim mesmo, votando no Lula, porque ele é dos nossos, ele é dos nossos, ele não é lá de fora, é dos nossos. E você disse muito bem, é um pouco exagerado, que você recebeu o pau por causa disso, que você veio da Zenzala. Eu digo não, você veio da situação da Zenzala, que a Zenzala era dos negros, mas você veio da situação da Zenzala, que era a situação da pobreza, da humilhação, que fez todo o trajetório até chegar ao centro do poder, e usou esse poder como mediação para a justiça, para a integração, para a humanização. Podem dizer o que quiserem de você. mas nunca podem dizer isso. É o presidente que pensou nos pobres, nos humilhados, nos ofendidos, nos ele, naqueles que são discriminados por mil razões. Você sempre teve uma palavra para eles. Então, isso eu preciso dizer antes de começar, porque a nossa amizade não é só uma amizade afetiva. Nós temos um destino comum, um projeto comum, que eu acho que é o projeto também de Jesus, que é buscar a justiça social, que é buscar, como disse Paulo Freire, que era amigo nosso, irrita todos os, os da direitona ali, criar uma sociedade onde não seja tão difícil o amor, onde as pessoas possam se amar. E se é uma coisa que você não tem, isso eu quero testemunhá-lo. você pode lá ter seus defeitos, pode ter lá suas coisas como todo mundo tem. Agora, você não tem ódio no teu coração. Nunca vi você, você pode ter iracunda, sagrada, e devemos ter, como tantas coisas ruins nesse país, mas você nunca teve ódio. Teve sempre um coração terno, caroloso, carregado de amorosidade. Isso é o teu bem. Coisa que nós não encontramos na nossa cultura hoje, que é toda contaminada pelo ódio, pelo vício, até lá de cima, para baixo, você não devolve ódio com ódio. O ódio você devolve com amor, com diálogo, tentando fazer bem as coisas. Isso eu quero dizer de início. Não é para fazer a louvação sua, não. É para dizer em que se baseia a nossa amizade de tantos anos e que vamos levar avante e sempre que você levar essa causa dos pobres e os condenados da terra para avante, estou aí do seu lado, porque o eixo da teologia da libertação e do Papa Francisco é a opção pelos pobres contra a pobreza a favor da justiça social. E você pregou sempre isso. e você muitas vezes disse que as SEBs ajudaram muito a criar o PT. As SEBs, Comunidades Eclesiais de Base, que o companheiro e tantas, elas não entraram no PT. Elas fundaram as células do PT, dizendo que é um instrumento nosso para avançar na justiça, na nossa luta. Isso é muito mais do que entrar num partido, é fundar um partido. e isso eu acho que é uma coisa extraordinária e você propiciou essa coisa que vem debaixo da base. Sempre veio tudo de cima, agora está começando a vir da base e essa base nós nunca devemos atraiçoar, aprofundá-la, alargá-la e fazê-la portadora de um projeto histórico diferente para o nosso país. e fazê-la portadora de um projeto histórico de um projeto histórico de um projeto histórico e vai